Começa agora o Xadrez Verbal Boa aurora, ouvintes do Xadrez Verbal Meu nome é Filipe Figueiredo E esse daqui é o segundo programa Repertório Um novo programa do Xadrez Verbal Um programa de entrevistas De participações especiais No programa de estreia Tive o privilégio de entrevistar Celso Amorim O homem que ficou por mais tempo No cargo de chanceler do Brasil Lembrando, o repertório Esse programa inaugural Saiu no feed, tanto do Xadrez Verbal Quanto no feed próprio do repertório A partir desse daqui É só no feed próprio Então, se inscreva também no feed do repertório Queria agradecer os financiadores e financiadoras do Xadrez Verbal É graças a eles que esse novo projeto foi possível E esse repertório de hoje vai ser um pouquinho diferente do primeiro Não vai ser um programa de uma entrevista o tempo todo Esse programa vai aproveitar um pouco a minha passagem pela 16ª Conferência Internacional de Segurança Internacional do Forte de Copacabana Então, eu queria agradecer tanto a Fundação Conran de Anedauer Quanto ao pessoal do SEBRE O Centro Brasileiro de Relações Internacionais E um dos painéis da conferência O terceiro painel Se chamou O Fator de Gênero na Segurança Internacional A partir desse painel A gente vai ouvir a participação da Márcia Andrade Braga Ela é capitã de corveta Atualmente, ela é encarregada da Escola de Operações de Paz de Caráter Naval Ela foi integrante da Missão de Paz das Nações Unidas na República Centro-Africana E, por conta do seu papel nessa missão de paz Ela recebeu, em abril de 2019, em Nova Iorque, do secretário-geral da ONU O prêmio de Defensora Militar da Igualdade de Gênero da ONU E a gente não vai ouvir apenas a participação dela no painel Depois a gente vai ouvir também uma conversa minha, direta, com ela, exclusiva Queria agradecer, inclusive, a Luísa Que fez parte da assessoria de imprensa do evento O painel buscou responder três perguntas Como ampliar a participação feminina nos níveis de tomada de decisão Para a resolução de conflitos internacionais Até que ponto as mulheres são afetadas de forma diferente em conflitos internacionais Violência urbana e sensação de segurança E, finalmente, os possíveis benefícios do fomento à participação feminina Na resolução de conflitos e nos esforços de construção da paz Antes da gente ouvir a comandante Marcia Braga Nós vamos ouvir, de bônus, digamos assim, a apresentação do painel Que foi feita pela almirante Dalva Maria Carvalho Mendes Ela é contra-almirante da Maria Brasileira Ela é médica E ela tem o pioneirismo de ter sido a primeira mulher A chegar a um posto de generalato nas Forças Armadas Brasileiras No caso, ela é almirante da Maria Brasileira Certo? Então, vamos ouvir primeiro a apresentação do painel feita por ela E fico alerta, tá? Um aviso só Nada que seja prejudicial a vocês poderem se beneficiar do conteúdo Mas, como o auditório era muito grande Tem um pequeno eco na fala, tá? Isso, na hora, não era tão perceptível Mas, na gravação, fica mais perceptível Eu tentei diminuir na edição, mas ainda tem um pouquinho Mas, como eu disse, nada que atrapalhe a gente poder se beneficiar do conteúdo Eu também gostaria de agradecer a convite E dizer que estou muito feliz de voltar aqui a essa casa E ter meus amigos Que aqui já estive aqui Com os professores Como já foi mencionado Na verdade, o gênero é uma construção social E aqui no Brasil A gente tem tido Uma grande evolução Em termos dessa mudança E de Recheio bem, né? Reformulação dos papéis Alguns papéis Eu sou ainda de uma geração Aqui para a maioria de vocês Não para todos, né? Eu sou a maioria de vocês Bem, na anterior, né? Mas, quando eu entrei para a maioria de 21 Quando a Maria O meu ministro da época O ministro de Zinano Percebeu Claramente Que as mulheres Não poderiam deixar De fazer parte Da Marinha Porque o mundo No mundo elas não estariam completamente Envolvidas Então, a partir de 81 A Marinha foi a primeira A gente de mulheres E depois disso As outras forças foram também Percebendo essa importância E a lógica Foi uma adaptação Inicialmente, né? Porque quando você Abre uma ideia de qualquer As meninas agora Já não percebem tanto Não, mas ainda percebem É toda uma adaptação De quem está chegando E de quem está recebendo A Marinha Ao longo desse tempo Ela já conseguiu Excitivamente Fazer o que houvesse É um grande amante E as Não sei se consigo entender Tudo aqui Então eu vou tentar conversar Um pouquinho com vocês Com muitas vezes Deste roteiro aí Então A gente vê que as mulheres Já estão realmente No mundo dos homens Como se dizia antigamente Na verdade Estamos no mundo E É muito interessante A gente observar Que nós aí Já estamos Né? No 4º Conselho Industrial E no entanto Nós ainda estamos Com os conceitos Talvez até na primeira Inclusive Nos países Ou em alguns locais Na verdade O que a gente tem É a primeira A segunda revolução Né? Um momento De trabalho É vitais Mas ainda Com muitas dificuldades Bom Então como é que a gente pode Aumentar A participação Das mulheres Dos líderes Tomados de decisão Porque a gente tem Que se preparar Né? Mas para isso É importante Que nós Possamos ter Uma sociedade Supervalizada E Possamos entender Bem os direitos De nós Mulheres Mas não só Dos mulheres Dos seres humanos Né? Porque nós Estamos falando de gênero Então O que é importante Que todos nós Que não Então É um bom acesso A educação E a informação E aí Nessa época Da Carta de evolução É A gente tem que ter Cuidado Atrás De as informações Porque elas podem Às vezes Não ser Uma boa informação Tem paz Convenciosa Em vez de nos esclarecer Na verdade Nos Prazer De a mudança Mas o mais importante No que é isso Para que possa Ter essa liberdade É que a gente Tem a garantia De emprego De saúde De formação Como já falei E não De economia De preferência Formal E as reformas Porque isso Precisa ser Garitado Na legislação E o que mais Isso a gente já está falando Também Quando a gente Começa a falar Das Nações Unidas E mais adiante A Marcia vai falar Do trabalho Que ela fez E aí A gente vai Necessitar De treinamentos Que também Resulta Nesse empoderamento E aí É justamente A comunidade A comunidade Internacional Reconhece Então A ONU Reconheceu Que a participação Da mulher Nas lições de paz É extremamente importante Porque ela traz Justamente Por nós Conhecermos Esse Universo Nível Embora Posse não ser Igual Ao nosso Vai depender Muito De onde Estejamos Porque Cada Sociedade Vai ter Suas formas De lidar Com os papéis Mas é Muito importante Que nós Todos Possamos Respeitar Esses papéis Como nós Estamos na casa Dos outros Quando nós Vamos Nas lições de paz É importante Que nós Começamos Essas Familiaridades Para que nós Não estejamos Ali Para informar E sim Para ajudar No apoio As mulheres Que em princípio É quando Podemos ajudar Mais É justamente Que as mulheres É que são Em princípio Mais facilmente Com o mundo Nós só Podemos conversar Porque Quando nós Vamos Nas forças de paz Com as mulheres Vamos poder Ajudar Essas mulheres Conversando com elas Até muito mais fácil Em algumas culturas Elas só podem Conversar Na verdade Com as mulheres Leis comunes Elas podem conversar Então fica mais fácil Que isso possa Perceber Os problemas Que estão acontecendo Para fazer com que Elas possam Se Organizar E Evitar Eu tenho Um grande Violência Então Eu tenho Violência Sexual E Tanto Proteção Aos mulheres E Eu também Já tenho Entre os 20 países Que ele Não apora Mano as mulheres Para essas Forças de paz Então É É importante Também Que as mulheres Que são destacadas Para essas missões Elas sejam Destacadas Não por serem Mulheres Mas porque elas Têm capacidade Para irem Porque elas Se prepararam Para estar Ali E para efetivamente Poder testar Essa ajuda Não é só Que pertence Ao sexo Feminino Toda essa necessidade De compreender A cultura Que está Entra Então A objetiva A gente Tem que estar Preparados Eu Não consigo Entender O que é Então É É É É É É É É Social E como tal Deve ser tratada Né Então É É É Uma Como eu falei A Marcia Que ainda Isso Ajuda A Compreender Melhor isso Porque ela vai Para o trabalho Que ela seja E Para o qual A terra Não é É Aqui Né Então É a Marcia Ganhando o treino Né Que Utilizou um pouco Né Porque Ela ganhou esse prêmio De defensora Militar De gêner Nas Nações Unidas Então Ninguém Melhor que ela Para nos mostrar Como ela fez Esse trabalho Como isso é importante É É E como eu disse Também A Marinha Está Se preparando Para Intentar Essa Abraça Para Testar Essa ajuda E para Fazer Com que as Pessoas Saibam Que isso é Necessário E Para Tantar Isso Então A Marinha E o Centro de Informações Nas Nações Unidas Do Brasil Estão Fazendo Um Jardim De Seminais Estranho E A Preparação Feminina Para Nas Nações Baixas Quando Corre Tem Convocado Estamos Com o terceiro Descurso Que vai Começar Agora No 25 De setembro Cunho Público Além dos Militares Das Ideias Militares Da Marinha Também Das Outras Forças E Também Do Grande Serviz Do Principalmente Do Meio A Marinha Então Tem Esse Curso Agora Mas Não É Mais Mas Serão Outros Que Podemos Vê-las Lá Né Então É Isso Eu Não vou nem Precisar De Eu Acho Que Eu Acho Que O Mais Importante É Isso Que Nós Temos Entender Que Realmente Essa Questão De Gênero É Uma Questão De Construção Social Que Tem Que Ser Muito Bem Trabalhada Elaborada E Que A Gente Quando Vai Em outro lugar Para Fazer Este Apoio A Gente Tem Que Entender O Que O Outro Tem De Tradição De 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 Agora Vamos ouvir a apresentação Da Comandante Marcia Braga que falou um pouco do seu trabalho, falou um pouco da sua trajetória, falou um pouco da situação lá na República Centro-Africana e foi uma apresentação muito boa, muito interessante. Ela fala muitíssimo bem, então acabou, foi bastante aplaudida, foi muito legal, muito interessante. Agora vamos ouvir a comandante. Boa tarde, senhoras e senhores, autoridades presentes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, o convite, agradecer aos organizadores do evento, muito obrigada. A Unida de Mandeira, muito obrigada pela oportunidade de poder falar um pouco sobre o meu trabalho. Bom, minha apresentação foge um pouco para as demais porque eu falo de uma experiência que eu tive no terreno, na posição de linha de frente, trabalhando no papel general de uma missão multidimensional das Nações Unidas, que se passa na República Centro-Africana. Então, um país que muito pouco se ouve falar, principalmente sobre as violações que lá acontecem. Bom, fui desdobrada em abril do ano passado, em 2008. Cheguei na minha apresentação, no dia 24 de abril. Bom, quando eu cheguei lá, a situação era uma situação tensa, a gente sempre brincava que lá era, muitas vezes, calmo, mas imprevisível. A situação de segurança não mudava muito rápido. Então, quando eu cheguei na República Centro-Africana, a situação estava muito instável e eu pude observar a grande problemática que lá tinha que se tratava de proteção de civis em um ambiente tão instável, com vários grupos armados que atuam junto à população. Bom, e a comissão, o Semílio Transgender Advising, trabalhando diretamente com o Comandante da Força e tendo que assessorá-lo sobre a questão de gênero, proteção de crianças, mas, acima de tudo, proteção dos civis. Bom, eu não tinha equipe, minha caixa postal não recebia reportes, nada, e aí começou o trabalho de fazer um plano de ação para o ano. Qual era a minha ideia? Como a República, como a Minusca, na República Centro-Africana, o seu mandato, que é o documento mais importante de uma missão da ONU, falava-se da proteção dos civis, meu trabalho foi fazer o meu plano de ação, empregando a perspectiva de gênero nas operações militares, de forma que eu pudesse ter a prevenção das violações, e, por isso, alcançasse o objetivo maior para cumprir o meu mandato. Bom, de posse disso, eu comecei estabelecendo as equipes, com a preocupação de treinar sobre justamente essa questão da perspectiva de gênero. E o que é a perspectiva de gênero em uma área de conflito? Traga-se de entender como o conflito afeta cada um juntos, homens, mulheres, meninos e meninas. A questão de gênero, principalmente mais conflita, é necessário que se avalie todos os juntos. Eu precisava ter o sistema de consciência situacional do que estava acontecendo na minha área de responsabilidade. Então, eu comecei a montar as equipes e trabalhar com treinamento. À medida que eu ia montando essas equipes, eu fui visitando todos os setores da missão, no momento em que eu fazia o briefing com o comandante da área, entendendo-se que na República Centro-Africana, ela é dividida em três grandes setores. Então, eu, cada setor desse, eu tenho um oficial general, e eu havia pedido ao Departamento de Operações de Paz, Nova Iorque, que ele enviasse um assessor de gênero para cada setor. Por que vindo de Nova Iorque, vindo do Departamento de Operações de Paz? Para que, quando esse militar terminasse um ano de missão, o outro me renderia. Se eu trabalhasse só com fotocontes, não teria o trabalho que continuasse após a minha passagem para o minuto. E assim foi. Fui recebendo todos esses militares para cada um dos setores, e, à medida que eu recebia, eu visitava o setor. Sabendo que eu também preparei uma diretiva para pontos locais de Nova Iorque, esse meu pessoal tinha preocupação principal em trabalhar principalmente com as comunidades locais. Eles seriam a conexão da força com aquela comunidade. Além do mais, seria uma conexão da força com os demais componentes da missão. A minha missão, com boa parte das missões da ONU, era a proteção de civis, e, por isso, ela era multidimensional. O que significa isso? Eu possuo os três componentes. O componente militar, o componente policial e o componente civil. Cada um tem a sua função. Entretanto, é importantíssimo que trabalhassem os em conjunto. Então, quando eu comecei as minhas visitas, eu tinha uma série de entrevistas com todos os componentes. Direitos humanos, proteção das mulheres, proteção das crianças, o civil affairs, o próprio head of office, o civil mais antigo na área. E eu conseguia entender o conflito sobre diferentes pontos de vista. E também, no momento em que eu levava esse meu assessor de gênero, que era uma função nova, e o conectava com todos aqueles atores envolvidos. E, ao mesmo tempo, a gente aproveitava e fazia, por exemplo, patrulha noturna, patrulha diurna. Para que essa patrulha diurna e noturna? Justamente para entender as tragidades da área. Foi nessa grande satisfatória, tanto diurna quanto noturna, que eu pude ver a grande quantidade de mulheres e crianças o tempo todo nessas estradas. Mulheres com lenha na cabeça, procurando lenha no fogo, buscando água, porque, desde que é o caso da República Santa Africana, eu tenho um mundo muito grande de locais internos. Então, as pessoas saíam dos poesares, recorriam longos quilômetros para buscar água, para acessar suas antigas plantações. Lá eles plantam o fome. Então, mesmo quando eu tenho restrição de movimento no fundo da presença de grupos armados, eles não têm outra opção, eles precisam continuar se movimentando. E, nesse momento, eram as mulheres e as crianças que estavam todo o tempo nas estradas. Primeiro ponto, eu observava. Eles estavam mais vulneráveis. Então, esse trabalho também vinha de relatórios que eu fazia para os generais da edição, eu trabalhava dentro do componente de visitar. E, ao mesmo tempo, a gente preparava, eram preparadas recomendações para cada área visitar, com base em tudo que foi visto e toda a informação que foi obtida. Essa foi a maneira que eu encontrei de levar essa informação para os generais, os comandantes da edição, e também para preparar no nível tático, que as minhas recomendações que pese a fazer para o assessor de gênero do setor, algumas coisas eram bem no nível tático mesmo. Por exemplo, aumentar a patrulha em uma área, em que eu observava que eu tinha grande número de mulheres e crianças expostas. E, nessa patrulha, eu já também fazia a observação da importância de eu ter uma patrulha mista, ou seja, homens e mulheres patrulhando. Aí, eu tinha um grande desafio. Eu tinha áreas em batalhão, mas que eu tinha mulheres e outros não. Sendo que, em uma área de conflito, como já foi dito aqui, eu tenho um grande número de violência sexual relacionada ao conflito. Então, como aquelas mulheres poderiam expor as suas desnecessidades, os seus problemas ali na área? Então, é importantíssimo que eu também tivesse mulheres, até mesmo porque esses relatórios sobre violência sexual, eles precisam chegar rápido. Eu tinha 72 horas para prestar assistência médica, depois assistência psicológica, enfim. E era importante que recortasse, mesmo que fosse uma área que, muitas vezes, a resposta à justiça não era tão rápida. Mas eu precisava fazer assistência médica e precisava mapear essas áreas sensíveis. Então, esse trabalho começou, porque estão todas as áreas da missão. Ao mesmo tempo, cada área que eu visitava, eu também fazia uma reunião com as líderes locais. Era um momento em que eu tinha informações preciosas para o planejamento militar. do tipo, posição de grupo armado, posição de legal checkpoints. Então, era um momento em que eu obtia informações muito importantes para o planejamento militar. Entenda-se que o mais importante de uma missão, em uma área de controle que tem por objetivo a proteção dos civis, é a prevenção de violações. Então, de toda maneira que eu puder, definindo áreas, definindo a visa antecipada para aquela área, eu consigo diminuir o número de violações, que é o grande objetivo. Então, esse trabalho foi sendo feito. Ao mesmo tempo, o treinamento foi sendo executado. No início, geraram uma surpresa, porque imaginavam que uma assessora de gêmeo ia pegar igualdade de gêmeo dentro do batalhão. O que eu mostrava é que o emprego das mulheres ali no terreno traria efetividade para o trabalho militar, ou seja, proteção dos civis. E aí, todos os generais, independentemente do país, da questão cultural, que para mim era muito cara, ou seja, em uma missão da hora, eu preciso respeitar a cultura local, então, ali eu explicava a questão maior, que era a proteção dos civis. E aí, por isso, eu comecei a ver mudanças em vários batalhões. Batalhões que não tinham mulheres, eram muito fechados, por exemplo, em Mauritânia, e que no final da minha missão, o comandante veio sorrindo para mim, nós temos três mulheres. Então, assim, eu comecei a ver essa mudança, e porque os próprios comandantes entenderam o que trazia a identidade, que era importante ver as mulheres ali. além de facilitar o engajamento com a população local, trazer a população mais próxima da força, o que também diminui baixos, o que significa, porque a própria população é a primeira a informar, se tiver algum, por exemplo, algum problema, ou problema de emboscada, então, a gente está sabendo de informações. Então, esse é o grande objetivo. Então, pouco a pouco, eu comecei a ver também o aumento de mulheres e a consciência sobre a importância de entender proteção de civis, não como um homogêneo, mas como a importância de se entender as diferenças. Por exemplo, se eu tenho uma área e os meninos estão sendo sequestrados para serem transformados em municípios soldados, é uma área que tem que ser especial a atenção para que não aconteça aquele sequestro e o menino não venha a ser empregado pelos grupos armados, que estão no melhor momento de fazer uma operação militar, ou seja, no momento que as crianças estão indo para a escola, nós temos uma operação que foi muito mal sucedida, que mulheres e crianças foram empregadas por um destino humano. Por uma operação que nós tivemos várias baixas e que gerou um problema muito grande na capital bancária. Então, toda essa análise ali daquele terreno que você estava trabalhando envolvia a questão de gênero. E isso foi, assim como também a troca de informações que se fosse, ela era extremamente relevante e se falava, para os senhores, para as senhoras terem uma ideia, por diversas vezes, não via questões ligadas, por exemplo, a casos de violência sexual relacionada com vida. E eu só vinha saber sobre esses casos quando eu ia visitar a área, o que significava que muitas vezes era visto como um crime menor. Mas era um crime menor que causava uma grande estabilidade no país. Por exemplo, muitas vezes, incendiavam a montanha inteira, todos morriam, um grande número de deslocamentos internos. Então, todas as informações que eram todas ligadas à proteção do civismo, elas eram extremamente relevantes. E eu tinha também outras questões, como diferentes períodos do ano, o período das chuvas, que eu tinha problema com a catatulha, o período das setas, em que eu tinha transunância, não sei se todos conhecem, mas é um movimento ligado por tantos países africanos e que alterava completamente a rotina. O gado lá é visto mais ou menos como um artigo de luxo. Então, os pastores empregavam homens armados para fazer segurança no gado. Com isso, o que acontecia? Eu tinha grande violência sexual na área, tinha problemas nas comunidades. Enfim, e aí, fomentando essa questão da troca de informações que eram o terceiro passo do plano de ação, e também essas informações entraram em todos os documentos digitais. Os senhores tinham uma ideia que nós temos a ordem de operações, que foi feito no quartel-general. Não tinha nada relativo a gênero, nem a proteção dos crianças, nem a SE, que é a Sex, Sex, Protection and Abuse, que é a coerência zero para as Nações Unidas. E pouco a pouco, toda essa informação começou a entrar nos documentos de maneira que a gente pudesse medir a efetividade da força. Ou seja, se eu tenho uma área que eu tenho mais crimes, e eu tenho uma medida que não está sendo, eu tenho que rever aquelas medidas que talvez rever o posicionamento das faturas, rever talvez o posto temporário, enfim, isso ajudava a melhorar o nosso trabalho lá. Além do mais, a questão dos próprios acordos de paz, que tinham que ser constantemente monitorados. bom, chegando a hora, terminando quase a apresentação, porque eu já tinha passado o tempo, eu comecei a trabalhar muito com as equipes de engajamento locais, especialmente o primeiro e-mail de 1911. Então, há anos que eu tinha um bom número de mulheres, eu montava essas equipes, e eu tinha patrulhas, por exemplo, compostas somente por mulheres. E eram espectaculares, inclusive, a autorista com a mulher. Então, essas faturas, elas iam aos mercados locais, conversavam com as mulheres, com os comerciantes, e eu tinha informações muito importantes. E em áreas que eu tinha esse trabalho muito bem feito, eram surpreendentes que os números de violações eram muito baixos, muitas vezes questionavam-se, mas por que o batalhão está lá se não tem violações? E eu disse, será que o batalhão está fazendo um trabalho tão bem feito de engajamento, que ao mesmo tempo tem as violações, elas vão diminuindo? Porque muitas vezes, até mesmo a número baixo de problemas com o discípulos, se deve porque os próprios, até mesmo a família, os próprios integrantes dos grupos armados, se beneficiavam o trabalho da missão. Ou seja, a melhoria das escolas, a melhoria dos hospitais, a aplicação de óculos comunitários, então, tinha um trabalho de processo de paz duradouro. e aí veio até a questão da inclusão das mulheres. E as mulheres faziam parte desse processo. Então, se eu for nessa comunidade mesmo, em um ano, eu tive um caso da lei sexual, o que é muito baixo naquela posição ali. Outra questão ligada a esses grupos de engajamento, para terminar, eram os projetos que tinham a preocupação de diminuir a exposição, a vulnerabilidade naquela área, a exposição das ameaças. Projetos como aplicação de bombas de água, construção de bombas de água, emprego de iluminação utilizando painéis solares, porque muitas vezes no escuro, se você sofresse uma violação, não teria nem como identificar o agressor. Eu cansei de fazer papo na patrulha noturna, crianças na rua, mulheres, nenhuma iluminação. A gente só conseguia ver a falsa iluminação do carro, dos taróis. Então, esses projetos ajudavam a diminuir a lei das órgãos comunitárias próximas a casa. Em uma comunidade, eu aprendi nove mulheres em uma semana. Quando nós começamos a estudar a situação, elas estavam usando um caminho alternativo para acessar as plantações que foram mortas. Então, eram 15 quilômetros, 20 quilômetros, dando um sol muito quente, baixo do sol muito quente, cocarregando o bebezinho nas costas. E, com isso, as órgãos comunitárias trabalhavam junto, vendiam os produtos, ainda conseguiam comprar material escolar para a chance, a gente viu uma evolução daquela comunidade. Então, esses grupos de engajamento que ora, somente com mulheres ora mistas, que é o grande objetivo da ONU, são grupos de engajamento mistos, com 50%, pelo menos, de mulheres, para você poder fazer destacamento. Eles eram fundamentais. Então, o que eu posso ser terminando, concluindo minha apresentação dessa minha experiência na República foi a importância, até atendendo aqui também a questão do seminário, a importância desse papel das mulheres juntamente com os homens, até porque a comunidade, a população, era composta de mulheres, homens e crianças. Então, é importante que todos sejam ouvidos, que a gente entenda as necessidades especiais de cada um dos grupos. Eu acho que já passei bastante no tempo. Muito obrigada, Agora a gente vai ouvir as respostas da comandante Márcia Braga a perguntas do público. O público, foram feitas várias perguntas e aí a mediadora, a embaixadora da Áustria no Brasil, ela passava a palavra para as pessoas do painel depois de um conjunto de palavras. Então, não são respostas, digamos assim, pergunta-resposta diretamente. As perguntas foram no sentido de quais dificuldades enfrentadas por ela o que fazer para fomentar mais mulheres impostos de tomada de decisão e qual a repercussão do pioneirismo dela dentro das Forças Amadas e também da sociedade civil. Bom, a primeira pergunta é qual é a dificuldade no meio militar, normalmente, masculino. Acho que as dificuldades são as dificuldades normais. Interguntaram também em relação a isso na missão, se eu tinha de alguma dificuldade para ser mulher. Não, as dificuldades que eu tive na missão fazem mesmo as dificuldades que os homens também tinham na missão. Por exemplo, questão de logística, muitas vezes não tinha o carro para fazer, para poder o mercado fazer compra, que a gente não poderia usar, táxi, teve que ser o carro da ONU. Então, as dificuldades logísticas, questão de falta d'água, falta de luz, presença de grupo armado na Rússia, eles já eram acho que os mesmos problemas que tinham os homens tínhos e os subletinos contra ser mulher, assim, não era a mesma coisa, não tinha diferença. Dentro da marinha, que perguntaram o que eu trazia, não, eu entrei em uma área muito técnica, então comecei, eu posso dizer que todas as oportunidades foram dadas, assumi funções até bem complexas e a marinha acreditou e como a Almirante falou, concorda totalmente com a realidade de empoderamento, ninguém vai te empoderar, você se empodera e como você se empodera, a resposta é a pergunta, através de igualdade de oportunidades. A partir do momento que as oportunidades são dadas, você vai crescendo na carreira, você vai aprendendo e cada vez mais vai ficando, até mais uma pergunta, aos postos mais elevados. É claro que tudo isso com o tempo se demanda também com um certo esforço pessoal, porque quanto mais algo você vai chegando e com importância vai crescendo, mais a organização tanto militar quanto civil vai descobrando, menos tempo você vai ter, então isso também é uma questão de escolha da pessoa, seja homem ou seja mulher. Então eu vejo que é de cada um que está aqui, na cabeça e você não se tentava. Com relação à questão do impacto, eu acho que causou um impacto muito bom, acredito até principalmente na minha missão, porque eu estava numa função muito em linha de frente que não é muito usual para uma mulher que isso nas Forças Armadas e até então a gente está acostumado a ter mulher nas Forças Armadas mais em posições mais administrativas, área da saúde, então eu acho que isso também vira os batalhões em alguns batalhões com essa mentalidade. A partir de você põe a mulher ali na linha de frente, você tem dois benefícios, um é você mostrar que é igual. Eu quando eu fazia a patrulha no turno, muitas vezes eu tinha equipe e foco composta de homens e mulheres e era igual, até porque eu não conseguia nem ver que era mulher e que era homem muitas vezes, com equipamento, com capacete, Eu acho que isso repetiu muito bem no sentido de, eu vejo muito até pelas redes sociais quando vem aqueles comentários e as pessoas gostam desse sentido de poder mostrar que isso depende muito mais da pré-exposição de cada um do que uma alimentação para a condição biológica. Aí eu até volto só para falar uma coisa, o que eu vejo como muito importante é a vontade de oportunidades. A partir do que as oportunidades são dadas, aí aqueles ou aquelas que se identificam com aquela função vão poder seguir. acho que é mais ou menos por aí. Então, acho que foi uma repetição que eu vou até mesmo porque as forças armadas são muito associadas a um ambiente mais químico. Então, acho que foi um bom exemplo, não só aqui, mas de uma maneira geral. E acho que um exemplo disso, vou dar, é que, por exemplo, o nosso estágio de operações de paz para a mulher que vai ser agora, os seus infectados são as operações de paz, tá? Tem a volta. Aí nós tivemos 140 pedidos de inscrição da turma e 50. Acho que isso aí foi um bom resultado que a gente abre não só para militares, mas também para civis. Civis com o quê? Porque eu também tenho civis nas dimissões da ONU, né? E estudante é ali. Então, isso já mostra um impacto positivo e a mulher fala, puxa, eu também posso, né? A Márcia fez, é possível, é um áudio tão masculino. Eu acho que tira um pouco essa mística também. Agora sim, a gente vai ouvir o áudio da entrevista, do meu papo com a comandante Márcia Braga. Ela foi muito gentil em me atender ali por alguns minutos. E no início, tá? A minha voz, ela parece que está um pouquinho esquisita, mas é por conta da configuração do gravador, tá, gente? Foi um deslize meu mesmo. Mas assim, é coisa de segundos, depois passa e o áudio fica cristalino. Bem, pessoal, estamos aqui com a comandante Márcia Braga, que recentemente recebeu um prêmio sobre defesa de igualdade de gênero na ONU, fez a apresentação que vocês ouviram agora há pouco. Ela nos atende aqui exclusivamente, muito gentilmente. Comandante, antes de tudo, a senhora foi professora, se formou em análise de sistemas, certo? E depois ingressou na Marinha. O que a motivou a ingressar na Marinha lá no início da sua carreira? Primeiramente, agradecer a oportunidade de poder falar um pouco mais do meu trabalho. Bom, na realidade, quando eu dava aula, eu fazia faculdade de análise de sistemas e eu moro em Teresópolis. Então, eu fiquei sabendo, quando estava terminando já a universidade, que tinha a possibilidade de fazer inscrição para a Marinha. Ou seja, tinha a minha profissão que era processamento de dados. E eu já tinha, assim, eu achava interessante, mas não tinha muito conhecimento porque eu não tenho militares na família. Então, eu procurei saber um pouco mais e achei interessante, achei que poderia ser uma carreira interessante a seguir, mas não tinha muito conhecimento. Talvez eu tivesse até uma ideia um tanto quanto romântica sobre a força, a questão da farda e não tanto da parte técnica e até mesmo das possibilidades que poderia me abrir no futuro. e após entrar na carreira, após se tornar oficial, como foi o processo de ir servir na República Centro-Africana? Você se voluntariou, passou por um processo seletivo, como foi esse processo? E eu gostaria até de aproveitar o gancho, a senhora mencionou numa das respostas que você, por exemplo, você coordena a preparação das forças brasileiras para representações de paz e recebe inscrições, por exemplo, de estudantes, de alunos de RI. Aproveitando que muito do nosso público são esses jovens, se você quiser dar uma palinha sobre isso também, como é esse processo, acho que iria ficar muito bom. Excelente. Na realidade, eu já sabia sobre as missões da ONU. No período que eu fiz a inscrição ano passado, não existia esse estágio de operações de paz para mulheres, mas eu sempre tive uma vontade muito grande de fazer uma missão da ONU. Primeiro, que eu sempre acreditei que a partir do momento que a ONU está em um lugar, em uma região de conflito, você consegue diminuir violações. Eu realmente acredito no papel da ONU ali. Então, eu tinha muita vontade de fazer parte da missão da ONU. Então, eu fui voluntária, passei por um processo seletivo, ajudou o fato de eu falar, era mandatório falar o inglês, desejável falar o francês. Eu falo os dois idiomas, então, isso foi importante nesse processo e eu passei por todas as etapas. Então, foi assim, foi uma realização de um sonho, eu queria muito fazer parte da ONU. Eu acredito realmente que o lugar do militar nessas regiões de conflito, acho que seria um símbolo maior da importância do militar. Agora, com relação até mesmo aos estágios preparatórios, agora nós temos esse estágio no centro, com a possibilidade de participação de estudantes de RI, tem a parte das militares, mas também tem as civis. até abra o convite, que o curso vai, esse estágio vai começar na quarta-feira e se tiver o interesse em lá, assistir uma das nossas aulas, ver a parte mais ali de oficinas, quais alunos acho que seria interessante até mesmo, porque não é apenas uma turma ao ano, gira em torno de duas a três turmas e tendo mais, a gente pode abrir mais turmas e atender essa demanda, porque a ONU não é composta só por militares, ela é composta por militares, policiais e civis. Então nós abrimos o nosso estágio a todo esse público. E indo mais para a parte da missão que a senhora fez parte, eu gostaria de fazer duas perguntas sobre ela especificamente. A primeira é, a sua apresentação e o seu trabalho foi muito ligado a questões de gênero, porque o conflito na República Centro-Africana ele é marcado também por uma questão étnica e religiosa, uma clivagem ali entre muçulmanos e cristãos, você também tem uma clivagem étnica local, uma variedade muito grande, é um país muito pobre, é um país sem acesso ao mar, ironicamente. Como era no seu cotidiano lidar, não seriamente lidar, mas como influenciava no seu trabalho não só as questões de gênero, mas também essas questões étnicas e religiosas? A questão da República Centro-Africana pode até no primeiro momento parecer religiosa, na realidade ela é de fundo econômico, o país tem muitas riquezas, ele tem diamantes, ele tem ouro, ele tem petróleo, ele tem urânio, então na realidade muitas vezes a questão religiosa ela é apenas como se fosse um pano de fundo, a questão ela é de fundo econômico, lidar com as questões de gênero é mais voltado, essa foi a primeira, o meu primeiro, a minha primeira avaliação, que ela teria que ser voltada para diminuir o número de violações, mas como eu diminuo o número de violações em uma área de conflito? Primeiramente, eu tenho que entender muito bem a rotina daquela população, entender quem está mais vulnerável e aquelas áreas que são mais sensíveis, o que acontece é que o militar, no caso, eu fazia par do componente a gente não podia estar todo o tempo em todo lugar, então a gente tinha que focar nas áreas mais sensíveis de forma a prevenir essas violações e a questão de empregar a perspectiva de gênero nesse sentido ela é fundamental, porque se eu vejo o grupo de civis como um grupo homogêneo, a minha efetividade ela vai ser muito pequena, porque eu não vou atender, por exemplo, eu não vou observar que o momento que as mulheres estão indo acessar suas plantações e naquele dia tem grupo armado na rua, elas vão continuar, elas vão sofrer violência sexual, por exemplo, ou outro tipo de violência, se as crianças não estão indo na escola porque tem presença de grupos armados e aí as meninas são até mais prejudicadas, que muitas vezes os pais não mandam as meninas pelo risco de um caso de uma violência sexual, enfim, então esse conhecimento ou em algumas áreas de meninos que podem virar meninos soldados, então esse conhecimento ali, empregar essa perspectiva de gênero, ali na missão, sob o ângulo da proteção de civis e dentro da força, pensando em ter essas posições de linha de frente também com mulher e não só com homem, ela é fundamental para a efetividade da proteção de civis. A outra pergunta gira como era o seu cotidiano lá, porque para muita gente a gente pensa, você fala em África, muita gente costuma pensar às vezes como se fosse uma coisa só para comer de conversa e no caso da República Centro-Africana você ainda tem a questão do conflito, de ser um país muito pobre, um dos países mais pobres do mundo, então como era o seu cotidiano durante a missão? É, o meu cotidiano ele era muito restrito, eu tinha, eu aluguei um apartamento, eu morava sozinha porque em Bangui, que é a capital, você não tem um lugar para morar dentro da base militar, então eu aluguei um lugar, eu ficava muito só, eu não tinha um carro, por exemplo, porque os brasileiros nós éramos muito poucos e eram poucos carros da ONU, então eu tinha o transporte que me levava de casa, o trabalho, trabalho, casa, então eu tinha uma vida muito restrita dentro da minha casa, o que por um lado pode parecer um problema, para mim acabou sendo bom, porque eu pude focar muito no trabalho, que pese, muitas vezes, eu adoro correr na rua, então eu levei uma bicicleta de spinning e ficava dentro de casa, então às vezes eu parecia ratinho de laboratório, dentro daquele quadradinho, mas assim, eu tinha momentos, e eram muitos momentos, em que eu pegava o helicóptero ou a aeronave e começava, foi o período que no início eu tive um trabalho muito mais interno de preparar documentação, passando essa fase, eu comecei a visitar toda a República Centro-Fugana, aí a minha rotina era outra, eu tinha a rotina dos batalhões, então, por exemplo, eu ficava no batalhão de Bangladesh, batalhão do Paquistão, batalhão do Senegal, batalhão da Zâmbia, isso foi muito bom para mim, em termos de conhecimento, de cultura, entendimento dos batalhões que estavam ali no nível tático e também ter uma proximidade maior com as populações locais, porque a capital, ela tem um perfil, é um perfil que você tem, a maior parte das organizações lá, é um perfil que você tem luz, você tem água encanada, quando você vai para o interior é diferente, você não tem luz, você não tem água encanada, você tem luz, está na base da ONU, você vê a realidade do país, digamos assim, você sente o que a população sente, eu acho que é aí que faz toda a diferença no trabalho, quando você consegue chegar, olhar nos olhos das pessoas e você está passando pelo mesmo problema, no calor, com a insegurança local, com todo, e aí você consegue, eu acho que você estabelece uma conexão e você consegue ter medidas mais efetivas, tanto de proteção como de melhoria daquela comunidade local. E como se afetou e como afetou a nacionalidade brasileira? Se tinha aquele esterótipo do, ah, é brasileiro, então vamos falar de futebol, é bem recebido, ou era um pouco uma coisa de ser um estrangeiro de qualquer maneira, como era essa recepção, tanto em relação à população local, quanto em relação, por exemplo, aos outros batalhões que a senhora visitou, que eram de outras nacionalidades, às vezes muito diversas. É, o fato de ser brasileiro, tem a questão do futebol, eu vi até o futebol até como ponto positivo, porque aproximava, é, o fato de ser brasileiro ajuda muito. Primeiro, as pessoas têm uma simpatia natural com os brasileiros, talvez, até mesmo, eu digo, até no caso da África, a gente tem uma proximidade cultural muito grande, então isso ajuda muito, a maneira e outra coisa que eu posso ressaltar, a questão que muita gente expõe no mesmo nível do outro. E eu acho que isso ajuda muito nesse trabalho e ajudou muito no meu trabalho, essa proximidade, o fato de ser brasileiro. Então, muitas vezes, quando viam a bandeira do Brasil, sorriam, falavam de futebol, naturalmente, mas era no sentido de que nós fôssemos amigos. Isso foi muito bom para o trabalho. E pensando em eventuais outras missões da ONU, protagonizadas ou não pelo Brasil, o Brasil recentemente encerrou a Minustá, que foi adiada diversas vezes por conta de questões internas do Haiti, como o trabalho da senhora acha que pode impactar essas novas missões e se a senhora pretende embarcar em novas missões desse tipo, caso tenha oportunidade? É, primeiramente, sim. Quero muito voltar, estou sentindo falta. eu adoro a África, eu criei uma conexão muito grande com o país e eu quero sim voltar. Eu acho que o fato de eu ter falado no plenário da ONU sobre essa questão de aumentar a participação financeira, mas mais importante até do que tudo, ter falado sobre a situação da República Centro-Africana, que é um país que muitas vezes você não ouve falar das violações que acontecem lá. Eu acho que isso, de certa maneira, não só era meu objetivo ajudar o país levar a atenção internacional para o que está acontecendo lá e também, da mesma maneira, aumentar essa participação feminina. Eu tenho visto vários fóruns de discussão, mesmo na ONU, para montar pólises, montar documentos para aumentar essa participação feminina, mas mais, mas eu diria assim, mais é... forçando mais para que algo aconteça, que muita gente, a gente tem documento, a resolução 1325, vai fazer 20 anos ano que vem, né, e a gente já estava com 4% de mulheres, de uma maneira geral, militares no terreno. Então, eu acho que agora a pressão ainda é maior e eu acho que o fato de associar a presença feminina com efetividade no trabalho, eu acho que isso aí é um argumento muito forte para aumentar essa participação feminina. Eu acho que ajudou, sim. Para a gente encerrar, até porque a senhora está bem concorrida aqui em torno, eu tenho uma pequena brincadeira no nosso programa, que toda vez que nós temos um convidado, o convidado encerra a participação dando alguma sugestão cultural, um livro, um filme, alguma coisa que tenha assistido recentemente ou até que tenha a ver com o tema da entrevista. O que a senhora manda para os nossos ouvintes? Uau! Peguei de supetão, mas... Pois é. Bom, vou falar, pode ser uma música? Pode ser uma música, pode ser o que a senhora quiser, pode ser Alto Jabal, eventualmente algum artigo ou texto da sua própria autoria? Pois é. Quando eu estava na África, e aí teve uma época que eu estava sentindo saudade do Rio de Janeiro, eu via muito Tom Jobim, que é justamente aquela música que lembra a chegada no Galeão. Então isso me trazia o Rio de Janeiro, já que eu sou do estado do Rio, de Teresópolis, então o que eu posso dizer sobre isso? Porque eu estou falando isso. Às vezes a gente não dá tanto valor à nossa cultura, mas quando a gente está fora, a gente vê quantos fatores positivos a gente tem no Brasil. Eu sentia muita falta do nosso povo, do nosso jeito, da nossa comida e da nossa música. Então eu acho que a dica é viva, o Brasil inteiro e goste de ser brasileiro, porque é muito bom. E realmente a gente tem um lado de, a gente até fala o jeito brasileiro de fazer peacekeeping, que é uma maneira diferente de olhar no olho, de estar de igual para igual, de se importar com o outro. Então que a gente valorize isso, sem ser dica cultural, mas... Para os nossos ouvintes que moram fora do Brasil, inclusive devem pegar num âmago, mas muito obrigado. Bem, então a gente começa aqui a fechar mais um programa repertório. Queria agradecer novamente a Fundação Conrad Adenauer, o SEBRE, a comandante Márcia Braga, que tem uma trajetória singular, como vocês puderam ver, e tem uma bagagem muito interessante, muito legal a ser transmitida. Teve essa paciência comigo e com vocês em nos atender. Novamente, queria agradecer os financiadores de Xadrez Herbal reforçar que assinem o feed do repertório e também o feed de Xadrez Herbal, se você não assina. Acompanhe o Xadrez Herbal em alguma das redes sociais, isso deve ajudar você a ficar de olho ali no que é produzido e tudo mais. Tem a minha coluna na Gazeta do Povo também. E dia 23 de outubro, daqui a 15 dias, sai o repertório número 3, já está gravado. E para a gente fechar, a gente vai ouvir, então, samba do avião, na voz de Tom Jobim, o pedido da comandante Márcia Braga, que ela lembrava ela nos momentos de saudade do nosso Brasil. Tchau, tchau. Tchau.